Gente, olha aqui minhas costas pra ver se a Janu não aprontou nada. Pata-se, o cabelo tá cheio de chiclete. Sério? Só pode ter sido aquela. Idiota da Janu. Mas isso não vai ficar assim. Ô Janu, você é idiota, garota. Olha como tá meu cabelo. Tava mesmo precisando de uma corzinha. Ah, é? Eu tô achando que o seu também precisa de uma corzinha. Não, não, não. Você é de fim de uma arca, olha como tá meu cabelo. Vem bem. Isso, corre mesmo, sua medrosa. Vocês dois, brigando de novo. Eu não fiz nada. Eu já falei que isso não é aceitável. Os dois, de castigo depois da aula hoje. Legenda Adriana Zanotto